Para comentar o jogo, é assim, para o primeiro jogo do ano, acho que o mais importante era em termos físicos, nós vermos como é que estamos em situações físicas e em situações técnicas e abordar alguns temas táticos. E acho que foi bom, apesar de jogarmos com um adversário que vamos jogar muitas vezes este ano, e o resultado, a não ser o mais importante, acabar por ganhar no primeiro jogo também não é assim muito bom. Obrigado.